Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe aquele vídeo de utilidade pública, meu bem, sim. Top 4 melhores vitaminas pra crescer o cabelo, pra fortalecer as unhas e dar aquele vício bonito na pele. Então, 4 melhores vitaminas de 2021 pra você, meu bem, sim. Eu já testei várias vitaminas esse ano e eu já venho trazer o feedback de quais são melhores, qual dá o melhor resultado. E eu espero muito que vocês gostem, eu espero te ajudar se você tá na dúvida de qual comprar pra tomar, tá bom? Então, lembrando, todas essas dão um bom resultado de crescimento, não existe uma melhor e uma pior. O que existe é, se você toma 3 caixinhas, é claro que aí vai ser o resultado completo, o resultado vai ser melhor, tá? Então, qualquer uma que eu te mostrar aqui, você compra 3 e faz o uso de 3 meses consecutivos. Aí, depois disso, você faz uma pausa de um mês, depois você volta tomando qualquer outra vitamina. Lembrando que não é um remédio, é um suplemento que vai suplementar a tua alimentação. Então, se você se alimenta direito, às vezes mesmo a gente comendo direitinho, o organismo não consegue segurar todas as vitaminas e nutrientes pra nutrir o corpo, o cabelo, a pele e a unha. Então, esses suplementos aqui te ajudam nisso, tá? Deixando o cabelo crescendo mais rápido, mais forte, mais acelerado, mais bonito, a unha mais forte, a pele dá aquele viço bonito, né? Então, é isso. Espero muito que vocês gostem. Bom, vamos lá. Já que eu estou tomando, a Vita Tem, lembrando que se você comprar, você tem um cupom desconto exclusivo. A Vita Tem é da Biocops, vem nessa embalagem maravilhosa e eu também atualmente estou tomando o colágeno deles. Vocês compram com o meu cupom e aí ganham desconto inimaginável. Eu vou deixar aqui embaixo o desconto exclusivo com o link. Lá você pode comprar o combo de várias vitaminas, ou seja, três pacotes de vitamina pra você usar, três potinhos, pra você usar três meses e ter o resultado completo, tá? Então, você compra com descontão. Ela tem várias vitaminas aqui, que é vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, biotina, vitamina B12, C, D, E, ferro, maganésio, selene, zinco, silício e... O ácido fólico. Gente, ela é bem completona, tem vitaminas e minerais essenciais pra fortalecer o cabelo, a pele e a unha. Olha que lindona a embalagem dela. E ela tem essa corzinha assim, metade rosa, metade branca. Você toma sem nenhuma dificuldade, eu estou tomando ela atualmente, associada a ela. Também estou tomando o colágeno da marca. Em menos de um mês, a minha franja, ó, já tá no olho. Se eu for triscar ela pra deixar ela reta, sem curvar a franja, ó, já tá no olho em menos de um mês. Eu já fiz foto. Vai ter foto de antes e depois do tratamento direitinho. O colágeno deles é produzido pelos melhores profissionais brasileiros, meu bem. Tem Gluteberry, vitamina C, E e já vem adoçado. Esse é incrível, parece que você tá tomando um suquinho. Esse daqui é o sabor de abacaxi hortelã, mas tem também de frutas vermelhas, de morango, que é bem maravilhoso. Eu vou deixar linkado aqui os combos que você pode comprar da VitaTen, da Biocorps, que é bem mais barato. E eu super indico. Esse vocês vão ver resenha em breve, antes de um mês já vai sair a resenha. E vocês vão ver que o cabelo cresceu mesmo. No começo do ano, eu comecei tomando a Fossiré, que é essa aqui, a da Prohal. E, gente, é muito incrível. Tem esse tratamento de três meses, você compra três, né? E também a Prohal tem o colágeno, gente. Que o colágeno, inclusive, acabou. Não tem nada. E é muito, muito incrível. Eu super recomendo pra vocês. Quando eu tomei, eu tomei o primeiro mês o Fossiré associado ao colágeno. E não dá excesso de vitamina nem nada disso. Ele suplementa a alimentação e faz o papel dele aí. O colágeno, pra quem não sabe, vai dar mais firmeza pra pele, elimina as rugas, dá mais elasticidade, fortalece as articulações, tá? E é isso aí. Então, esse é o colágeno. O colágeno, ele tem vitamina C. Então, os componentes do colágeno é só isso, ó. É só a vitamina C e o colágeno. Puro colágeno. Super indico. Já a Fossiré, vocês viram que meu cabelo cresceu acelerado, fortaleceu. Eu fiz aqui umas mechas californianas, tirei e o cabelo não quebrou. Por quê? Porque eu tava tomando um suplemento que era muito bom. Esse daqui, ó, ele diz que vai ajudar na pigmentação do cabelo e da pele, na manutenção do cabelo e da unha e no metabolismo energético, tá? Ajuda na imunidade, porque tem a vitamina B6, o zinco e o selênio, tá? Ajuda no sistema autoimune do corpo, fortalecendo, ajudando na prevenção do covid, porque sim, o que faz você pegar o covid é quando você tá com a imunidade baixa. Ele também tem antioxidante, que é o zinco, e dá mais energia por conter a vitamina B6 e ajuda no metabolismo acelerado por conter a biotina. Então, esse daqui é a Fossiré da Prohal. E ela tem todos esses componentes aqui, que é biotina, vitamina E, C, A, D, B12, B6, niacina, vioblafina, tiamina, zinco, selênio, magnês, ferro, cromo, cobre e o ácido pantotênico. Super indico pra vocês, tá? Bem bacana e resultado incrível. Ah, eu também quero falar, gente, da Tree Therapy, eu também tomei esse mês. Esse daqui é aquele kit da Tree Therapy, que é bem naturalzão, que vem assim também, ó, shampoo, máscara, tem levin, ó, o kit tem o olhinho também, tem o tônico fortalecedor. Então, é um kit só com coisas naturais, essenciais pro cabelo crescer. A vitamina deles é incrível, surreal, eu super recomendo pra vocês. Vocês compram a oitava Beleza Cosméticos, eu vou linkar aqui embaixo. E ela, gente, como vocês veem aqui, tem vitamina A, B6, ácido fólico, vitamina C, biotina, cromo, selênio, silício e zinco. Ela é bem completa também. E ela é incrível pra quem quer o cabelo crescendo mais forte, acelerado. Ela, como eu já falei, ela já tem a linha zona completa aí, é só você comprar e fazer o uso, que sim, dá resultados incríveis. Quando eu usei esse kit aqui, gente, eu tinha feito a cirurgia no nariz e eu tava, assim, cheia de excesso de anestesias. E isso causa queda no cabelo e uma série de problemas. Praqueza na unha e essa vitamina supriu tudo isso que eu tava precisando na época. E, gente, agora eu vou falar da New Hair Oficial. Você compra com 30% de desconto, descontão. Eu vou linkar aqui embaixo pra vocês, tá? A New Hair, assim como a Tweet Therapy, ela tem o kit do tratamento já, só que é o kit de reconstrução pro cabelo bem danificado. Já tem resenha aí pra vocês. E eu recebi as três cápsulas que eu vou começar o tratamento no mês que vem, ou seja, daqui uns cinco dias, seis dias. Eu termino essa aqui que eu tô tomando, a Vita tem, aí eu vou tomar essa. E aí eu vou fazer o tratamento de três meses e também vou filmar, tirar foto pra vocês verem. E essa daqui da New Hair é incrível. Vale lembrar que a New Hair tem esse kit reconstrutor e ela também tem aquele tônico pra quem tá com muita queda. Gente, ele é incrível. Pra crescimento, pra queda, pra quebra. Muito maravilhoso. Tem link, resenha aí, eu vou deixar aqui pra vocês. Vão conferir. Se você tá com queda, ele vai te ajudar bastante. Vale a pena comprar. Você tem 30% de desconto. Nos combos também. Se você quiser comprar o pote de três, que aí você toma três meses. Tem um de seis, tem vários. Você vai lá e escolhe. Essa daqui, ela também é bem rica, tá? Tem 30 cápsulas em cada uma, tratamento pra um mês. E ela tem vários componentes, ó. Ela tem vitamina A, C, E, D, B1, B2, niacina, ácido pantotênico. B6, fólico, biotina, vitamina B12, ferro, zinco, cobre, selênio. E é bem completor nessa aqui, ó. Eu vou deixar linkado aqui embaixo os cupons de desconto dos combos e tudo mais. Gente, todas deram um bom resultado. Essa aqui, vocês podem ver resultados lá no Instagram, tem. É arroba new hair resultados. Gente, lá você vê antes e depois. E sim, acelera mesmo o crescimento, fortalecimento da unha. E é muito bom. Então, eu vou deixar aí pra vocês os links de onde comprar essas vitaminas. Eu testei elas esse ano. Estão todas muito aprovadas. Vale lembrar que você tem que comprar o combo de três. É o mais indicado. Porque você toma três meses. E aí, faz a pausa. Mas, se você não tem dinheiro pras três, compra um. No próximo mês, você compra o outro e toma as três do mesmo jeito. Porque aí sim, você vai ter bons resultados, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que ajuda bastante. Principalmente, se você quer crescimento acelerado. Já se inscreve, deixa o joinha se você gosta do meu conteúdo. Me segue lá no Instagram. Arroba andreamanteiro02 Posto tudo em tempo real pra vocês lá, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri